...vão privilegiar, né? Quais são os cargos que eles vão ter, os ministérios que eles vão ter. Ah, o fisiologismo por ele mesmo. E nesse momento, fica difícil, porque você, pra fazer um impeachment de qualquer presidente, você tem que ter 308 votos. E você, hoje, lá dentro da Câmara, você não tem os 308 votos, pelo simples fato de ter o centrão no comando. O Bolsonaro, hoje, ele tá sentado na cadeira de presidente, especificamente por causa do centrão. E, por isso, no final do ano passado, a gente votou uma PLN de 6 bilhões de reais, que era pro orçamento, quando veio a campanha pra presidente da Câmara, que o Bolsonaro fechou com o Arthur Lira e com o centrão, numa jogada estratégica bem forte. Você sabe como que foi essa cultura? Eles cortaram esse orçamento de 6 bilhões e o general Ramos levou 3 bilhões pra dentro do plenário e aí distribuiu e aí o Arthur Lira ganhou. Entendeu? Caralho, que caralho. É assim. E eu falo, o que eu fiz esse dia? Eu me candidatei a presidente da Câmara, porque você tem 12 minutos pra falar. Alguém fez a mesma coisa? É, eu falei, eu vou falar os 12 minutos. E aí eu subi, isso que eu falei pra vocês, eu falei em outras palavras, até um pouco mais agressiva, aí eles me vaiaram, começaram um frenesi, deram um fone quito lá deles e aí eu falei, vocês podem vaiar, mas vocês sabem que se eu puxar lista aqui eu vou mostrar quem é quem aqui dentro. Pra mim teria sido muito mais fácil. Eu poderia ter votado no Arthur Lira, apertou minha mão várias vezes, general Ramos me ligou, falou, e aí frota? Porra, fecha com a gente, caramba, tem as emendas e tudo. E eu não fui, pra mim poderia ter sido mais fácil, mas eu falei isso na cara deles todos e falei lá, você paga um preço por isso, mas eu prefiro ficar tranquilo, cara. É um preço de, esse preço tá dizendo que tu é jogado pra escanteio? É, não é que você é jogado pra escanteio, mas você, se você vacilar, você fica no escanteio. Eu como sou um cara que vou metendo a cara, eu não quero saber, eu vou pra cima. Então eu não fiquei de escanteio.